Olá! Bom dia! Eu acho que vai ser o primeiro banho hoje, hein? Vai ser o primeiro banho, eu acho. A gansa está trazendo os gansinhos ali. E acho que talvez eles entrem. Está tão novinho ainda para eles entrarem, mas... Não sei se a mamãe autorizou, né? Não sei se a mamãe autorizou, eles vão entrarem na piscina. Tem a impressão que ainda não. Acho que é meio cedo ainda para eles... Entrar ainda na piscina. Mas... Quem sabe é a mamãe, né? É... Não, acho que não vão entrar ainda, gente. Eu acho que ela vai dar um tempinho ainda. As pluminhas ainda não podem ser molhadas. Mas o papaizão ali não quer saber de nada. Olha, o cachorro passou do lado, do lado já levou um beliscão dela. Opa, o papaizão fresco. É isso aí. A hora do banho, eu vou mostrar para vocês. É isso aí. É... finance... COMO?